Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Oi, é pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Fui esse sorriso na cara, falou que não mamava, deixa de marra safada Entrei na mente, ó Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, I, mamou, I, I, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, I, mamou, I, I, mamou, I, I, mamou, I, I Novinha, hoje é o dia de tacar piro em você Vem mamar, mas não pode morder Vem mamar, mas não pode morder É o Luanzinho, esse pessoal tá de ideia pra você Esse é o Lucas 14, solta o ponto pra você Vem mamar, mas não pode morder Vai, vem mamar, mas não pode morder Vai, vem mamar, mas não pode morder E aí, ô Lucas 14 I, 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 DJ Lucas 14 Então escute o que eu te falo Aê garoto, você toca pra caralho Não dá Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado